Natal sem grana. Está, né? Todo mundo com pouco dinheiro, mas é por isso que não vai deixar de fazer Natal. Agora, na hora de presentear a criança, já que o dinheiro é pouco, dá um brinquedo baratinho e dá roupa, porque a mãe dessa criança vai ficar muito mais feliz, a criança vai aproveitar. E olha, na Shopping 370 dá prazer comprar roupa infantil, porque olha os preços, gente. Camisetinha bebê e essa aqui, olha, tem até botãozinho aqui do lado. Quanto, Mar? R$ 1,90. R$ 1,90, gente. É dado, dado. Conjunto bebê, regatinha. Olha que bonitinho. Quanto? R$ 4,90. R$ 4,90. Essas camisetas em corte, que a gente adora, tem que ter uma de cada cor. R$ 4,90. Dá pra comprar uma de cada cor e regata adulto bordada R$ 4,90. Conjuntinho. Bebê, está saindo R$ 6,90. Olha que bonitinho. Lindo, são lindos, gente. E nós temos aqui também. Olha a camisola da Malve, R$ 6,90. Também tem pijama, R$ 6,90. R$ 6,90, gente. Camiseta adulto, R$ 6,90. Em jacarzinho, tá? Camiseta para dar um super presente bordadinha bonita por R$ 7,90. Dá pra todo mundo comprar. Vestido infantil, R$ 7,90. Olha que gracinha, gente. Que menina que não gosta. E conjunto infantil feminino, R$ 7,90. R$ 7,90. Aqui nós temos conjunto da Malve feminino, R$ 11,90. Olha, é um mais bonito que o outro, gente. E olha, tá chegando muito. Tá vendendo demais. Então os caminhões estão descarregando o dia inteiro aqui. Todo dia. Todo dia. Então pode vir que tem novidade chegando o dia inteiro, tá? Rua Coelizboa. 245. Nosso telefone é 217-9374. Acima de 50. De novo. Metade à vista, metade 30 dias. Melhor do que isso. Gente, não vai ter. Mas não tem de jeito nenhum. Melhor do que isso, só Papai Noel. Ou você vem comprar, ou você senta e espera ele. Né? É isso. Você decide. Você decide. Você decide. Você decide. Você decide.